Finalmente, rapaziada, lançamento aí oficial do eFootball 2024 Mobile, rapaziada Liberou aqui, acabou a manutenção, né rapaziada? Servidor tá meio pesado Então, mano, sempre fique clicando e tente novamente lá pra entrar no jogo Que uma hora dá certo, beleza? Vamos lá, né rapaziada? Primeiras impressões aqui Tamo logando agora no jogo E vamos ver, ó, bônus de login 10.000 GP, ó Dois empresários aqui Renovação de contrato Da hora, hein? 10.000 GP, beleza Agora vamos ver aqui, né rapaziada? Vamos ver passo por passo, hein mano? Ó, passo a passo aqui Vamos pegar esses... Vamos pegar esses caras aqui, mano Ó, tá vendo? Isso aqui vai acontecer muito, rapaziada Isso aqui vai acontecer muito, tá? Então sempre fica clicando em tente novamente Porque sempre que for carregar alguma coisa Vai acontecer isso, beleza? Recebemos aqui um item Ó, vai ser isso aí, tá ligado? Ó, recebi um item Agora pra receber o outro mesmo rolê, ó Entendeu? E é isso Bora lá, rapaziada Mano, ó, campanha de login, tá? Campanha de login aqui, ó Já vou mostrar aqui pra vocês um detalhe É... 4 épocas aí, ó 120 moedas, tudo mais Beleza? Muito legal Vai ter, ó lá Os 4 empresários A gente recebeu 2 hoje, né? É lá, ó Futebol Streak Vezum Que eu acho que Seja uniforme, tá? É... 4 épocos 4 giros grátis no épocos aí Muito da hora 120 moedas Tudo em login, tá, rapaziada? A gente vai receber 60 mil De treinamento lá, né, mano? EXP 360 mil GP Aí a campanha, rapaziada Os objetivos de campanha A gente vai ganhar 100 moedas É... 120 mil de EXP 400 mil GP E 4 treino É... Pra treino lá, né, mano? Aí nos tour e eventos Tem os highlights, né, mano? Os empresários aí Tem toda semana Tá? E 50% de desconto Nos passes de... De partida Beleza? Muito insano Então essa... Isso aí é o que a gente vai ganhar aí De eventos E de bons de login Daqui pra frente, né, rapaziada? É claro Vai ter muito evento da hora aí Que sem dúvidas É... Vai tá muito insano Né, mano? Aqui, ó Os empresários gratuitos, rapaziada É aqui Tá, ó Tá vendo? É desses jogadores aqui Que a gente vai... Tá podendo pegar Beleza? Muito insano A gente vai ter um Packing Open hoje pra vocês Tá? E vamos ver aqui, né, mano? Eu não acabei não vendo Os empresários aqui, ó Ó, os Pouks Os Pouks são esses Tá aí, ó O Haaland O Heiss O Som Conforme eu tinha mostrado lá pra vocês Os jogadores, né? Tá aí, ó Muito insano E... Bom Aqui tem a League Selection Que é a da Itália Tá? Tá com os jogadores bem top O Cravax Teia É... Muito jogador insano Esses são os empresários aí, tá? Ó, mano Contrato selecionado Muito da hora Lá o Taro Martínez Tem o James ali Vamos ver Esse aqui é o mais interessante no momento É só os três, mano? Não, mano Não é só os três, não Ó Tá aí os jogadores, rapaziada Ó, bem brabo Bem insano Tem o Bruno Fernandes ali também Lateral Danilo Zagueirão Nátio Bem top, rapaziada Esse aqui é Dos capitão, né, mano? Da hora A box só de jogadores Que são capitão aí Do... De suas equipes Né? Vamos lá, né, rapaziada Aqui, ó Os pacotes tá aqui do lado Tem o pacote do Messi Quer ver, ó Vem Luiz Soares De Maria Paredes Depou Ter Stegen Vitinha O Romero Zagueiraço, hein, mano Hakimi Pedre Itagliafico, mano Bem na hora aí O pacote do Messi Tá ligado, ó É isso que a gente ganha Fechou 1.500 moedas aí E a gente, é claro Ganhou o Messi, né, mano? Esse Messi aí É o brabo O embaixador aí Do jogo, né, rapaziada? De técnicos, mano Vamos aqui dar uma olhadinha Nos técnicos aqui Ó Mesmo esqueminha Tá vendo, ó Da hora Mesmo esqueminha aí Tem uns técnicos aí Com outros nomes, né E agora vamos ver o... Aqui, ó Aqui é o evento Que a gente vai ganhar Empresários, ó Ó, esse daqui também É... Esse daqui é do Pouche Tá? Esse daqui é o empresário Pouche A gente pode pegar E esse é do Parter Clubs, né Que a gente pode estar pegando aqui Que é a campanha Pra pegar aqueles empresários Que tá ali o... Que tá ali, né Aqueles empresários gratuitos Que a gente acabou de ganhar Ao entrar no jogo, né, rapaziada? Vamos ver os eventos, mano Esse daqui tá pagando... É... Ah, não Só pontos Tá vendo? Só pontos Nada de moedas No momento Nesses eventos Né? Ó, Ligue Futebol Vamos ver a carinha da Ligue Futebol Como é que tá Tá aí, ó Ligue Futebol Só mudou as cores mesmo Tem a partida rápida A gente partiu contra o amigo Ligue Futebol Enfim, é isso, né, rapaziada? Vamos ver aqui o passe de partida, mano O passe de partida tá aí, ó Basicamente nos mesmos esquemas também Né? Tá um pouquinho mais barato, né? 50% de desconto Vamos aqui, ó Loja Pontos e Futebol, né, rapaziada? Os uniformes aqui Vamos ver, ó Só tem esse Ó, o Barry Chegou aí, né, rapaziada? O Barry Bem top Chegou aí Como novo lendário Aqui nos pontos e Futebol Vamos aqui ver aqui nos itens É, rapaziada Os itens continuam O mesmo preço Né? Tá aí, ó Não tem nada mais aqui No No coisa que É Aqui as moedas Não tem promoção E nem nada Aí tá o pacote do Messi Conforme eu mostrei pra vocês E aqui tem as missões, né, rapaziada? A missão de estreia 2 aí, ó Ó, só mudar a foto Não renovou nem a missão, mano Tinha que começar como, né? Outras missões É outro jogo Ó, concluo os objetivos Ganha 50 moedas aqui Beleza? E esse daqui é o de sempre, né? Então aqui, rapaziada, ó Concluo os objetivos E ganha 50 moedinhas, tá? Esses objetivos aqui, ó Pra saber é só clicar na setinha, ó Você já vai nos eventos Beleza? Top demais também Então é isso, rapaziada Esse foi o rolê Né, mano? Que a gente pode dar aqui No eFootball, ó Cara nova Pro jogo Tá ligado? Bem insano Bem top Tem as informações E tudo mais Enfim É isso, né, rapaziada? Tamo junto é nóis Deixa aquele likezão aí E se inscreve no canal Tá ligado? E é isso, rapaziada Vão É... Deixa eu só ver aqui, mano Beleza? Ó, você pode digitar o time por aqui Da hora, hein, mano Da hora Vamos ver aqui Informações É, mano Não tem diferença aí, não Né? Mas beleza É isso, rapaziada Tamo junto é nóis Falou, foi que abraço E fui Tchau, tchau Tchau, tchau